Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de matemática de sexta-feira. Tudo bem com vocês, né? Vamos lá, então, para a nossa correção de mais uma atividade. Então, vamos lá, pessoal. A atividade que a Carol deu na quarta-feira foi sobre o relógio, né? Sobre o tema que a gente viu na última aula. Então, nós temos aí, ó, agora que você aprendeu a olhar as horas, escreva abaixo de cada relógio a hora que eles estão marcando, né? Então, vocês iam prestar atenção em cada relógio e colocar a hora que está marcando. Então, o primeiro é três horas, o segundo meio-dia ou meia-noite, o terceiro sete horas e o próximo quatro horas, ok? Agora aí tem uma rotina aí do João, né? Da hora que ele acorda até a hora que ele vai almoçar com algumas horas. E você tinha que ter marcado aí, né? O horário, né? No relógio. Então, o horário que ele vai ao recreio, que é dez horas, ponteirinho pequeno no dez, o grande no doze. O horário que o João vai à escola, sete e meia, tá? Então, o ponteiro pequeno está ali entre o sete e o oito, né? Que igual a Carol falou, à medida que o ponteiro do minuto vai andando, o da hora anda também, tá? Então, está ali quatro, chegando no oito e o grande no seis. E a hora que ele almoça, meio-dia, os dois ponteiros, então, no doze, ok? Complete o quadro abaixo seguindo o modelo, né? Então, três horas depois do meio-dia, o mesmo que dizer, quinze horas. Seis horas, dezoito horas, oito horas, vinte horas. Aí lá nós temos a opção de vinte e duas horas, que na verdade é dez horas. E assim até terminar, ok? Atividade corrigida no vídeo. Bora lá pra aula de hoje. Ah não, ainda tem mais uma atividade, ó. Essa atividade é do livro, também estava escrito lá no cronograma, ok? Uma partida de vôlei começou às nove horas e terminou às onze. Quantas horas durou o jogo de vôlei? O jogo, então, durou duas horas, né? De nove às dez e de dez às onze. Duas horas. Pedro foi à aula de judô às oito horas da manhã e voltou pra casa duas horas depois. A que horas ele voltou pra casa? Então, ele foi às oito. Então, de oito às nove ele estava no judô e de nove às dez ele estava no judô. Então, ele voltou pra casa duas horas depois. Ele voltou, então, às dez horas da manhã. Agora sim, a nossa aula de hoje. Vamos treinar de uma forma divertida como marcar as horas. Eu falei, né? Que hoje eu tenho uma surpresinha. Pois bem, tá aí a surpresinha. O que será que esse relógio está aprontando? Nós vamos jogar num outro joguinho, tá? Nessa semana, hoje, né? É sobre as horas, ok? É o joguinho Aprendendo as Horas. A Carol vai ensinar vocês, né? Lá no... Entrar lá no site pra poder jogar esse joguinho. Eu vou explicar o passo a passo, ok? Vamos lá? Então, vamos lá no nosso navegador de novo. Vamos ver aqui, ó. O site é o Escola Games, tá? www.escolagames.com.br Entrou no jogo... Entrou aqui na página, né? Nós vamos em jogos. E dentro de jogos nós vamos encontrar o joguinho Aprendendo as Horas. Aqui, ó. Tem um relógio e um cuco aqui na frente, ó. Vem, né? A gente clica nele e espera entrar. Esse... Ó, eu vou pegar o áudio aqui, tá? Pra gente jogar. Antes de jogar, vamos ver as instruções, né? A ajuda. Então, nós temos aqui, ó. Primeira fase, utilize o mouse para arrastar os ponteiros e ajustar as horas, ok? A hora que for pedida. E na fase 2, caminhe dentro do relógio e encontre os números, tá? Com as instruções. O espaço, pule as setinhas, anda pra frente. Só que nós temos dois obstáculos que nós devemos para sair deles, ok? Então, vamos lá continuar. E vamos jogar. Então, pessoal, olha. Mostra um relógio. Arraste o ponteiro de acordo com o horário indicado na placa abaixo, ok? Aqui tá marcando, então, 12 e 5. Então, o que nós vamos pegar? 2 horas e 5 minutos. Nós vamos pegar o ponteiro pequeno. Vamos levar lá no 2. E o ponteiro, nós vamos levar lá no 1. Lembra que eu falei do minuto? Que marca lá no 1, considerado 5 minutos. Tá lá, ó. Vamos verificar se tá certo. Aí o relógio no cuco aparece, tá vendo? Resposta certa. Próximo. 1 e 40. Como será que nós vamos marcar 1 e 40? Lembra que eu falei ponteiro do minuto anda? O da hora anda também? Então, ele vai ficar quase pertinho do 2. O da hora é que nós vamos com 2 minutos lá no 8, ó. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Se tiver dúvida, ó. 40. Vamos ver se a Carol acertou? 1 e 40. Aê, acertamos. Mais uma. Tá? Aqui em cima mostra quantas rodadas a gente vai ter, tá? Então, agora, ó. 4 horas e 20 minutos. Meu ponteiro pequeno vai lá no 4. E eu vou colocar ele aqui no 12 pra gente medir os minutos de novo. Como se fosse o ponto de partida, ok? 5, 10, 15, 20. 4, 20, 4 e 20. Será que deu? Resposta errada. Vamos ver aqui, ó. 4 e 20. Então, é porque o ponteiro do da hora, ele tem que andar um pouquinho pra frente. Vamos lá. Agora sim, tá vendo? Quando erra, aparece o cuco tristezinho. Então, ponteiro andou, a gente anda junto, tá bom? 12 e 15. Ponteiro pequeno no 2. E o 3, vamos zerar ele aqui de novo pra gente contar. 5, 10, 15. 12 e 15. Muito bem. Resposta certa. E aí, a última. 4 e 45. 4 horas e 45 minutos. O meu ponteiro, então, como eu falei, ele vai tá quase pertinho ali dos 5. E o 45. Aqui é 15, que nós marcamos aquela hora. Na 15. 20, 25, 30, 35, 40, 45. 4 e 45. Muito bem. Pessoal, vou chegar aqui rapidinho na segunda fase, só pra mostrar pra vocês, ó, o caminho dentro do relógio, enquanto os números. O espaço pula e a setinha se movimenta, tá? Vai ser rapidinho, eu não vou me estender, porque vocês que vão jogar em casa aí, ó. Tá vendo? Então, tô com a setinha, eu ando pra frente e com espaço eu pulo, tá vendo? Então, eu ando pra frente e eu tenho que fugir do cuco e do ponteiro. Então, vem cá, eu subo e eu peguei um, só que eu tenho que andar pra frente, ó. Se não, eles me pedem. Aí, vou subir, vou virar e vou subir de novo, ó. Pula e fui. Tá vendo? Quando eu encosta num obstáculo, aí a gente perde a vida, tá vendo? No jogo, tá, gente? Opa. Pulou, virou. Subiu. Opa. De novo. Enfim, pessoal, eu tenho mais três vidas, mas aí eu vou deixar pra vocês completarem e encontrarem os números. Ok? Saindo, então, daqui, pessoal, eu vou voltar pra cá, pra nossa aula. Ok? É isso. Vamos lá. Aprendemos de uma forma divertida. Treino, joga quantas vezes vocês quiserem, tá? E depois que vocês jogarem, pessoal, vocês vão, então, fazer as atividades da página 104 e 105 do livro. Ok? E a gente corrige na próxima aula. Vocês tenham um lindo final de semana. Ok?